Hoje eu sinto a falta que você me faz Só o tempo e a distância Me fez ver que eu te amo demais Só o tempo e a distância Me fez ver que eu te amo demais Quando você viajou Eu falei coisas sem pensar Mas o meu coração Está te pedindo pra me perdoar Mas o meu coração Está te pedindo pra me perdoar Volta amor Esqueça as nossas brigas Volte amor É linda a nossa história Volte meu amor E vê se não demora Pra gente se amar Não tem dia Não tem hora Pra gente se amar Não tem dia Não tem hora Quando você viajou Eu falei coisas sem pensar Mas o meu coração Está te pedindo pra me perdoar Está te pedindo pra me perdoar Volte amor Volte amor Volte amor Esqueça as nossas brigas Volte amor É linda a nossa história Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor E vê se não demora Pra gente se amar Não tem dia Não tem hora Pra gente se amar Não tem dia Não tem hora Não tem hora Eu não quero viver de lembranças No meu peito a esperança Que um dia ela vai voltar pra mim Eu quero ouvir ela falar que me ama Eu quero ouvir ela dizer que me adora E que não vai viver longe de mim Eu quero ouvir ela falar que me ama Que o nosso amor é uma chama E que só vai viver brudada em mim Eu sei que a gente se ama Meu amor, não vou te esquecer Com esse jeito que você me olha Eu vou acabar gostando de você Eu sei que a gente se ama Meu amor, não vou te esquecer Com esse jeito que você me olha Eu vou acabar casando com você Eu não quero viver de lembranças Lembranças no meu peito A esperança que um dia ela vai Portar pra mim Eu quero ouvir ela falar que me ama Eu quero ouvir ela dizer que me adora E que não vai viver longe de mim Eu quero ouvir ela falar que me ama E que o nosso amor é uma chama E que só vai viver brudada em mim Eu sei que a gente se ama Meu amor, não vou te esquecer Com esse jeito que você me olha Eu vou acabar gostando de você Eu sei que a gente se ama Meu amor, não vou te esquecer Com esse jeito que você me olha Eu vou acabar casando Com você Com você Alô, galerinha linda Quem tá falando aqui é o cantor mais apaixonado Alves Alves Eu quero mandar meu alô especial Com a galera de Virangaba, Coqueirinho E também minha galerinha de Umburana Itacoarandir Toda a galera ali Lagadiço Todo meu setão querido aí Obrigado, gente Minha esperança Nunca morre Meu amor Eu só tenho olhos Pra você Tudo de bom Que meu amor Fez comigo Eu te juro Querida Que eu vou voltar Só pra ver você Tudo de bom Que meu amor Vem comigo Vem comigo Eu te juro Querida Que eu vou voltar Pra levar você Me diga sim, amor Não me diga não É no meu velho sertão É no meu velho sertão Naquele pé de serra Que a gente vai Que a gente vai se amar Terra de moças bonitas De um povo humilde E trabalhador É o lugar Da gente morar Terra de moças bonitas De um povo humilde De um povo humilde E trabalhador É o lugar Pra gente morar Tchau A minha esperança nunca morre Meu amor, eu só tenho olhos pra você Tudo de bom que meu amor fez comigo Eu te juro, querida, que eu vou voltar só pra ver você Tudo de bom que meu amor fez comigo Eu juro por Deus, meu amor, que eu vou voltar pra levar você Me diga sim, meu amor, não me diga não É no meu velho sertão, naquele pé de serra, que eu vou cantar Me diga sim, meu amor, não me diga não É no meu velho sertão, naquele pé de serra, que a gente vai se amar Terra de moças bonitas, de um povo humilde e trabalhador É o lugar da gente morar Terra de moças bonitas, de um povo humilde e trabalhador É o lugar da gente morar Terra de moças bonitas, de um povo humilde e trabalhador Eu juro que tentei te esquecer Há quanto tempo eu não te vejo Por coincidência, hoje você passou na minha rua Eu estava viajando, não cheguei a te ver Foi meu amigo que me deu notícia sua Por que será que o amor não dá pra entender Depois de tudo que ela fez comigo No coração ainda insiste em te querer Em te querer Por que será que o amor não dá pra entender Depois de tudo que ela fez comigo Depois de tudo que ela fez comigo Eu juro que tentei te esquecer E quanto mais eu tento Quando meu coração ainda insiste em sofrer por você Eu juro que tentei te esquecer Eu juro que tentei te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais meu coração ainda insiste em te querer Eu quero mandar uma luz especial Pra minha grande compositora A quanto tempo eu não te vejo Por coincidência, hoje você passou na minha rua Eu estava viajando, não cheguei a te ver Foi meu amigo que me deu notícia sua Por que será que o amor não dá pra entender Depois de tudo que ela fez comigo No coração ainda insiste em te querer Em te querer Por que será que o amor não dá pra entender Depois de tudo que ela fez comigo Depois de tudo que ela fez comigo No coração ainda insiste em sofrer por você Eu juro, eu juro que tentei te esquecer E quanto mais eu tento Mas meu coração ainda insiste em te querer Eu juro, eu juro que tentei te esquecer Eu juro que tentei te esquecer E quanto mais eu tento O meu coração ainda insiste em sofrer por você Eu quero mandar um alô especial Não dá pra te esquecer Foi aqui que tudo começou Foi aqui que tudo começou Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Onde meu amor está Mas eu sei que eu vou ficar Morrendo de ciúmes Não dá pra te esquecer Você foi aqui que tudo começou Foi aqui que tudo começou Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Você foi meu primeiro amor Na parede do meu quarto eu desenhei A sua foto A sua foto No meu lençol O mesmo cheiro Do seu perfume Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Morrendo de ciúmes Morrendo de ciúmes Morrendo de ciúmes Eu estou apaixonado Por alguém que roubou meu coração O nosso caso é proibido Mas em mim é tão forte essa paixão O nosso caso é proibido Mas em mim é tão forte essa paixão Você não sabe o quanto eu sofro Quando eu penso em você Mesmo que eu tente disfarçar Mas dá pra ela ver Em meu olhar Mesmo que eu tente disfarçar Mas dá pra ela ver Em meu olhar A solidão Que já não deixa eu dormir Invadiu meu coração E hoje não quer mais sair Invadiu meu coração E hoje não quer mais sair Eu estou apaixonado Por alguém que roubado Por alguém que roubou meu coração O nosso caso é proibido Mas em mim é tão forte essa paixão O nosso caso é proibido O nosso caso é proibido O nosso caso é proibido Mas em mim é tão forte essa paixão O nosso caso é proibido 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 E hoje não quer mais sair Você não sabe o quanto eu sofro Quando eu penso em você Mesmo que eu tente disfarçar Mas dá pra ela ver Em meu olhar Mesmo que eu tente disfarçar Mas dá pra ela ver Pra ela ver Em meu olhar A sorridão Que já não deixa eu dormir Invadiu meu coração E hoje não Quer mais sair Invadiu meu coração E hoje não Quer mais sair A estar O nosso caso é proibido E hoje não A ser A estar A estar A estar A estar Eu não suporto essa saudade Da mulher que mais amei Estou sabendo que ela está nessa cidade Mas o lugar eu ainda não sei Estou sabendo que ela está nessa cidade Mas o lugar eu ainda não sei Eu viro ela por aí Andando sozinha a passear E eu procurando feito um louco E não consigo me encontrar E eu procurando feito um louco E não consigo me encontrar Se alguém sabe onde ela mora Ou gentilmente venha me avisar Eu e ela temos um caso pendente Nós precisamos conversar Eu e ela temos um caso pendente Nós precisamos se acertar Ela tem meu endereço Mas não vem me procurar Ela tem o meu telefone Mas não quer me ligar Ela tem o meu telefone Mas não quer me ligar Me telefone amor Me mande notícia sua Me diga o bairro que mora E o endereço da sua rua Me diga o bairro que mora E o endereço da sua rua E o endereço da sua rua E o endereço da sua rua Eu peguei no telefone Pra ligar pra ligar pra você Eu peguei no telefone Pra ligar pra você Mas você viajou Sem nada me dizer Mas você viajou Sem nada me dizer Eu vou sair pela ir A te procurar Eu vou sair pela ir A te procurar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Quando você partiu Deixou triste o meu coração Eu sei que vai demorar Quando você partiu Quando você partiu Deixou triste o meu coração Eu sei que estou apaixonado Mas não quero ficar Na solidão Eu sei que estou apaixonado Mas não quero ficar Na solidão Eu sei que vai demorar Eu sei que vai demorar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Eu peguei no telefone Pra ligar pra você Eu sei que vai demorar Mas você viajou Sem nada me dizer Mas você viajou Sem nada me dizer Eu vou sair pela ir A te procurar A te procurar Eu vou sair pela ir A te procurar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou te encontrar Música Se você quer levar esse cantor apaixonado Até a sua cidade Disque O meu telefone 81162310 Desde o dia que eu te vi Eu gostei de você O tempo foi passando e a gente se amando E hoje vivo com você Desde o dia que eu te vi Eu gostei de você O tempo foi passando e a gente se amando E hoje vivo com você Meu amor, se ainda me ama Me diga agora Se não gosta mais de mim Eu vou te dar um adeus E vou embora Meu amor, se ainda me ama Me diga logo Se não gosta mais de mim Eu vou te dar um adeus E vou embora Desde o dia que eu te vi Eu gostei Eu gostei Eu gostei O tempo foi passando e a gente se amando E hoje vivo com você E hoje vivo com você Se não gosta mais de mim Se não gosta mais de mim Eu vou te dar um tchau E vou embora E vou embora E vou embora É só a emoção É só a emoção falar mais alto Eu quase que morre Eu gostei Apaixonado por ela Você magoou Você magoou Você feriu O meu pobre coração Eu quero mandar um aluno especial Para a minha galera aí De Mirangava, Copeirinho Um aluno especial Do vereador Francisco aí Do cantor mais apaixonado Eu me izonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por ela Nem os meus pais Não sabem o que eu sofri Eu quase que morri Apaixonado por ela Nem os meus pais Não sabem o que eu sofri Eu quase que morri Eu quase que morri Louco de amor por ela Eu sei que esse namoro Não vai dar certo, amor Os seus pais nunca, não Você magoou Você feriu O meu pobre coração Você magoou Parece que enfeitiçou O meu pobre coração O meu pobre coração Eu me apaixonei Eu me apaixone Eu me apaixone Também Você vive falando pra todo mundo E não me amas mais Você vai ter que me falar amor O que foi que eu fiz contigo Durante esses anos eu só Te dei amor Eu senti o teu calor Eu pensei de ser feliz contigo Durante esses anos eu só Te dei amor Eu senti o seu calor Eu pensei de ser feliz contigo Não vá amor Não vá amor Não pense de ir embora Se você for alguém chora Espero que esse alguém Não seja eu Não vá amor Não vá amor Não pense de ir embora Se você for alguém chora E o culpado dessas brigas Não sou eu Não vá amor Não pense de ir embora Se você for alguém chora E essa vez Espero que não seja eu Você vive falando pra todo mundo Que não me amas mais Você vai ter que me falar amor O que foi que eu fiz contigo Durante esses anos Durante esses anos eu só Te dei amor Eu senti o teu calor Eu pensei De ser feliz contigo Durante esses anos eu só Te dei amor Te dei amor Eu senti o teu calor Eu pensei De ser feliz contigo Não vá amor Não vá amor Não pense de ir embora Se você for alguém chora Espero que esse alguém Não seja eu Não vá amor Não vá amor Não pense de ir embora Se você for alguém chora E o culpado dessas brigas Não sou eu Não sou eu Ontem você falou pra mim Que veio aqui Só pra me ver Me disse que estava com saudades Que não queria Me esquecer Ontem você falou pra mim Que veio aqui Só pra me ver Me disse que estava morrendo De saudades Que não queria Me esquecer Mas hoje eu descobri Que com outro Você ficou Você mentiu pra mim E fez pouco Do nosso amor Não vou mais me enganar De novo Não vou mais Machucar o meu coração Vou mudar meus pensamentos Eu quero esquecer Essa minha paixão Não vou mais me enganar De novo Não vou mais Machucar o meu coração Vou mudar meus pensamentos Eu não quero saber De solidão Ontem você falou pra mim Que veio aqui Só pra me ver Me disse que estava morrendo De saudades Que não queria Me esquecer Mas hoje eu descobri Que com outro Você ficou Você mentiu Você mentiu pra mim E fez pouco Do nosso amor Não vou mais me enganar De novo Não vou mais Machucar o meu coração Vou mudar meus pensamentos Eu não quero saber De solidão Não vou mais me enganar De novo Não vou mais Machucar o meu coração Vou mudar meus pensamentos Eu quero esquecer Essa minha paixão Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer